Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando te vemos vencer Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando te vemos vencer Eu te trate, venerada por milhões Contaginando o mundo de nós De gerações a gerações Sentimento, de amor sincero ao alfineiro Nas alterosas são mineiro Minas Gerais nosso terreiro Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando te vemos vencer Entidade, venerada por milhões Contaginando o mundo de nós De gerações a gerações Sentimento, de amor sincero ao alfineiro Nas alterosas são mineiro Minas Gerais nosso terreiro Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando te vemos vencer Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando te vemos vencer Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando te vemos vencer De você, a alegria de viver, quando te vemos, é seu Vente pra ver, leneirada por milhões Contra girando multidões, de gerações a gerações Sentimento, de amor sincera ao alfinegro Nas alterosas sou mineiro, Minas Gerais nosso terreiro Atlético